Música Avental e completamente peladão atrás do avental E você vai tomar sua bebida, quando você abrir os olhos você vai querer tomar aquela bebida servida pelo nosso garçom Vou contar de 1 até 3, quando chegar no número 3 aquela vontade de tomar sua bebida vai vir E o nosso garçom, o nosso gogoboy vai servir pra você Gogoboy peladão, 1, 2, 3, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Pessoal, obrigado por vocês terem, não pode dar sua arma, a gente descobriu, não tem problema, a gente dá aqui sua arma Isso, a gente já descobriu, mas por vocês terem ficado até o final, vocês merecem uma bebida Então a gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você Por favor garçom, vem aqui, serve a bebida pra galera, agora Vem, 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 vem Vem garçom, serve Vai Vem, 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 vem Vem servir, vem servir pro pessoal, vem, vem, vem 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 garçom, serve Vem Vai, toma Vem 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 Can't leave your heart You can't leave your heart Uma salva de palmas pro nosso garçom You can't leave your heart Nossa Deu até calor né É Thiago o nome do meu marido Lembrou na hora Tava boa a bebida? Tava Bebida E o garçom? Que que é? Tava engraçado Gostou? Tão Que que é? Bebida boa Tá aqui ó Curtiu Cerveja E o garçonzão Que que é? Gostou? Melhor E o garçom? Ai eu coimei Tava bom né? Tava a bebida Tava Deu a bebida Curtiu o garçom? Não Não foi Não foi Falou que foi na sua escola de dança Não foi? Tava bom né? Vamos lá então Todos vocês ó Nesse momento olhos abertos O garçom volta com a roupa Uma salva de palmas pro nosso garçom Olha ele aí Pô Cacete A gente vai dar um recado aqui É Peraí Ó Você que foi multado ou multada Presta atenção Guarda essa multa Essa é a única multa que você não precisa pagar Você ganhou 50% de desconto pra voltar ao nosso show Quando você quiser Guarda essa multa Se você for pra São Paulo A gente tá em cartaz em São Paulo Em qualquer lugar que nós fizermos apresentações Você pode usar essa multa